Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Eu estou bem e hoje nós vamos aprender um novo conteúdo. Vamos lá? As histórias em quadrinhos narram história em quadros e geralmente empregam linguagem verbal e linguagem visual. A fala ou pensamento das personagens vem geralmente em balões. Pode haver onomatopeias e a linguagem geralmente informal, próxima da linguagem do cotidiano. Aqui nós temos o balão do pensamento, que é o balão em forma de nuvem, e o balão do diálogo, fala, que pode ser quadrado ou redondo. Onomatopeia é a representação do som, ruído, barulho, de animais, pessoas, objetos e até mesmo fenômenos da natureza.